Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje em ritmo de Black Friday. O nosso vídeo saiu hoje mais cedo, às 8 horas da manhã para começar estourando a boca do balão, ajudando vocês aí com as melhores ofertas e também os melhores produtos dentro dos bancos e algumas lojas virtuais e físicas, tá? Então eu fiz um vídeo aqui, peguei algumas informações no site para vocês para ajudá-los a escolher a melhor oferta que vocês estejam buscando aí, tá bom? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, acabei de entrar aqui no site do Nubank, não tem nada de Black Friday para os cartões, tampouco para os investimentos, também pelo Rio Roads e também para empréstimo e outros produtos do Nubank. Não tem Black Friday, então para o Nubank. A aprovação mais fácil é tudo balela, tá? Então não tem nada de aprovação mais fácil para o Nubank, cartão com facilidade de escolher Nubank. Então o Nubank não está na promoção ou na onda da Black Friday, ok? Os cartões da Porto Seguro estão aí com um ano de isenção para quem recebe o cartão, é aprovado, tem aí a promoção um ano. Então está na onda do Black Friday, então cartões Porto Seguro pode ser uma opção para vocês, tá bom? Os cartões Credicard também estão na onda da Black Friday. Promoção aí para clientes dentro da vitrine da Credicard. Então dentro da vitrine da Credicard você tem aí promoções exclusivas dentro da vitrine com mais de 30 lojas para você escolher as promoções. E também cliente Mastercard Black e Credicard tem pontos em dobro. Então fique ligado lá no site da Credicard, tem tudo explicando. E também na nossa comunidade do canal eu dei uma nota referente à promoção Mastercard Black, Credicard também na Black Friday, tá ok? Casas Bahia, loja física, loja virtual e cartão também na Black Friday. Esse cartão sendo aprovado com maior facilidade para você conseguir aí fazer suas compras nas lojas físicas e também loja virtual. O cartão é emitido pela Bradescar, portanto, você vá até uma loja Casas Bahia, abre o cadastro, solicita o cartão lá também, tá? Com maior facilidade para ter esse cartão ou no carnê da Casas Bahia, tá bom? Então tá aí Black Friday Casas Bahia também. Promoção também para os clientes do Banco Original que pediu o cartão no mês de março e até hoje não ativou o cartão. Hoje, sexta-feira, último dia para ativar o cartão e ter dois anos de isenção, inclusive no Mastercard Black, tá? Hoje, sexta-feira, dia 29, último dia para ativar o cartão e pegar aí dois anos de isenção na anuidade. Além de os investimentos LCI com bons rendimentos e também com 2% de cashback de volta, tá? Então, super promoção em investimentos e também com os cartões do Banco Original. O Sofisa Direto também está com investimentos muito bons também. Estou olhando aqui no site, olhando aqui no aplicativo também. O cartão é um cartão de crédito pré-pago, então não vamos falar dele. Mas os investimentos, só para vocês terem uma ideia, LCIs com 3 meses com 100%, 6 meses 101%, 1 ano 100% do CDI, tá? CDBs 104, 111, 119, muito bom também. CDBs com liquidez diária 100% do CDI. Então, vocês estão vendo aí que o Sofisa também está batendo forte em investimentos, tá? O Banco do Brasil entrou na onda da Black Friday também. Você pode personalizar o seu cartão do Banco do Brasil por apenas R$1. Você pode pôr a sua cara, a sua imagem do seu cachorrinho, a sua do seu casamento, da sua esposa, dos seus filhos, aqui na imagem do Ourocard, por apenas R$1 aqui na Black Friday, tá? Cashback em produtos do BB, crédito pessoal com taxas reduzidíssimas, né? Antecipação do 13º com taxa de R$2,79, tá? Corretagem, zero na compra de venda de ações no Home Broker do BB. Financiamento de veículos, pessoal, olha, R$0,60 ao mês. Olha que maravilha. Nas lives aqui do canal eu venho falando, tem inscritos aí que estão vendo com outros bancos, R$2.7, R$2.8, R$1.9, olha que loucura, hein? R$0,60 para financiar um veículo. Show de bola, viu? Empréstimos automáticos, CDC, né? A partir de R$2.81. Não é a melhor taxa, já vimos aqui com R$1.4, R$1.5, mas também não é a pior. Então, tá dentro aí, tá legal, viu? Empréstimo consignado com R$1.16, também tá naquelas, né? São os benefícios do Banco do Brasil. Algumas agências do BB, algum gerente, vem conseguindo aí cartões com dois anos de isenção também, tá? Então, pode ser que você consiga com dois anos de isenção os cartões do Banco do Brasil, em outros casos, um ano de isenção, tá bom? O Banco Inter tá vindo com o Orange Fried pela primeira vez aí, ele vem com cashback nos produtos dentro do shopping do Banco Inter, no aplicativo, no super aplicativo, ficou mais legal de ver ainda, né? Então, quando você entra no shopping do Banco Inter no aplicativo, você vai ver várias lojas aí, mais de 60 lojas, se eu não me engano, dentro do aplicativo, na qual você tem aí cashback em dobro, né? Nas lojas parceiras do Banco Inter. E também, você tem aí cashback nos seus investimentos, alguns sinalizados pelo banco, dentro do Home Broker, e também você tem aí cashback parceiras dentro do shopping, tá? Além de investimentos poderosos também, em liquidez diária, CDBs também, tá? Então, o Banco Inter tá vindo forte em investimentos e também dentro do shopping, tá? Então, eu tô trazendo bastante coisa pra vocês aí, pra vocês depois escolherem qual melhor pra cada um de vocês, tá bom? Gente, lojas virtuais tem milhares no Brasil todo aí, né? Então, eu peguei só uma ou outra, pra vocês saberem que, no caso, as lojas americanas, vem batendo forte. Principalmente com o aplicativo AMI, né? Que você escolhe um produto aí, da Americanas, e você paga com o AMI. Então, você tem a chance aí de pagar com o seu cartão de crédito, logicamente, que você vai ganhar pontos porque você tá usando o cartão de crédito. Vai ganhar cashback porque você tá usando o AMI, tá? Então, já ganhou duas coisas. Ganhou o cashback no AMI e vai ganhar pontos milhas no seu cartão de crédito, tá? Se ele é um cartão de crédito nível superior, a pontuação aí é muito boa, tá? Então, se você pega um cartão aí, plágio, 1.5 por dólar gasto. Pega um black, geralmente, 2 pontos por dólar gasto. Até 2,5 pontos por dólar gasto. Você vai ganhar cashback AMI e também pontos com o seu cartão de crédito, tá? Então, você tem essas duas opções aí. Além desse, também você entra no cashback do Melius. Você vai lá no site da Melius, é jogado para a página da Americanas. Você paga com o AMI, ou seja, você vai ganhar Melius, vai ganhar AMI e vai usar cartão de crédito, tá? Então, 3 coisas de uma vez só. Então, muitas coisas podem acontecer usando aí o site das lojas americanas. Lembrando que nenhuma dessas empresas que eu estou falando aqui são patrocinadores do canal. Nós não temos patrocinador nenhum. Então, não temos que puxar a sardinha para nenhum nem para o outro, tá? Estamos mostrando aqui, então, para vocês muitas coisas legais que nós estamos encontrando aqui no site, tá? E aí nós temos que escolher o que é melhor para nós, o que eu estou buscando. Eu estou buscando investimento, então, nós temos por enquanto aí o Banco Sofisa Direto como uma boa opção, o Banco Inter como uma boa opção também. Então, por enquanto, esses dois bancos vêm ganhando aí para investir como Banco Digital, além do Banco Original também em LCI que ganha cashback, tá? Então, nós temos esses três, na verdade. Banco Original, Banco Inter e Banco Sofisa por enquanto, tá? Vamos navegar ainda e continuar na nossa Black Friday aqui no canal. Gente, se você estiver gostando desse vídeo especial da Black Friday, não deixa de se inscrever aqui no canal, nesse botãozinho vermelho. Inscreva-se. E do ladinho aqui, seja membro do nosso canal também. Ajude a nossa comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Vamos voltar para a Black Friday. Antes de você comprar o seu celular, no caso, nas lojas americanas ou nos outros sites que estão chamando a sua atenção, verifique realmente se é uma promoção de Black Friday. Por exemplo, um celular S9, você encontra fora da Black Friday por R$2.100, R$2.200, tá? Então, você espera que na Black Friday, este aparelho você encontre por R$1.800. Será que está R$1.800 ou ele está R$2.200, como vem acontecendo nos dias normais fora de Black Friday? E aí, se você pagar com o AME, você vai receber aí R$269,87 de cashback, tá? E se você pagar no cartão de crédito, mais milhas. Entende-se que esse valor de R$1.799,10 é um pagamento sem juros no cartão americanas. Ou seja, de R$1.999, você pagaria R$1.799,10 no cartão da americanas. Então, seria um bom negócio esse S9 por esse preço, tá? Então, um bom negócio mesmo. Aí, quando eu clico no aparelho S9 da americanas, conforme vocês estão vendo, vamos supor que eu quero comprar esse aparelho, tá? Então, ele está anunciando realmente R$1.999, 15% de volta com o AME, vou receber R$299,85, tá? É cashback. Porém, se eu for comprar ele, eu tenho que pagar com cartão americanas. Se no final aceitar um outro cartão, legal. Mas está realmente como promoção de cashback e também com Black Friday incluído aí no site da americanas, tá bom? Os cartões Santander estão na promoção aí. Legal, vem que volta, tá? É uma promoção do Santander, além de alguns cartões com anuidade isenta, tá? E também com bônus na hora de comprar o cartão, tá? Também promoção aí nas tags e também nos cartões Blacks, como o Advanta e também o Smiles do Santander, além do Unique Black também do Santander. O Free está na promoção, o Mundo 1, 2, 3 também. O Gold Advanta também está, tá? Então, o Santander está com bastante cartões com promoção na sua Black Friday. O Bradesco está com promoção fortíssima na Black Friday e nos cartões também. Adquirindo do dia 15 do 11 até hoje, dia 29, você vai ter dois anos sem anuidade do cartão, mais pontos do Livelo ou voucher do Shop Fácil. Dois anos de graça sem pagar anuidade, show de bola. Parabéns para o Bradesco cartões aí, viu? Isso está valendo para não correntista do Bradesco, correntista varejo, exclusivo e Prime também, com dois anos de isenção nos cartões, tá? Além de investimentos que o Bradesco está tendo forte também, financiamentos, empréstimo pessoal também está sendo a onda do Bradesco, tá ok? O Itaú foi atrás das lojas parceiras para entrar na onda do Black Friday também, então ele entrou aí com descontos, né? Nas lojas como o Fast Shop, a Sony, Shop Club, usando o seu cartão Itaú Card, Kamiká do Magalu, tá? Netshoes, Atin, Natura, Marisa e outras mais dentro do Black Friday do Itaú. Lembrando também que os cartões do Magazine Luiza estão aí com 50% de desconto na Black Friday, que são cartões do Itaú Card, tá certo? Gente, eu quis fazer esse vídeo para vocês, dando uma pincelada rapidamente aqui, os cartões realmente que estão, que vale a pena dar uma pesquisada para você, caso queira um cartão de crédito, seria então os cartões Itaú Card, que nessa Black Friday eles não estão com promoção com desconto e tal, mas estão com aprovação um pouco mais fácil, devido à queda do seu score. Então, vale a pena tentar o Itaú Card, vale a pena tentar os cartões do Bradesco, que estão na promoção, os cartões do Banco do Brasil também, vale a pena você tentar também, os cartões da Credicard, temos um link aqui no canal, Credicard barra alta renda, que é um link que o Credicard deu para o nosso canal, para o cartão Mastercard Black, várias pessoas sendo aprovadas dentro do nosso link também, o link do cartão da Porto Seguro deve voltar semana que vem para a gente aqui no canal, junto com o consultor Marcelo, que vem apoiando o canal aí com os cartões da Porto Seguro sendo aprovados, bastante gente no canal sendo aprovado com esse link, os cartões do PagBank também vêm sendo aprovados, agora ficou mais fácil, se você leva o salário para dentro do PagBank, eles te dão metade do seu salário em limite, em limite no cartão PagBank Visa Crédito, então vale a pena também, o link está aí embaixo do vídeo. As maquininhas de cartões, a do PagBank, a do Mercado Pago, está explodindo aí de venda, o link está aí embaixo do nosso canal também, caso vocês queiram, então temos bastante links aí de ajuda, como indicação do Nubank, indicação do Banco Inter, indicação do Banco Original, então caso vocês queiram, me mandem e-mail que eu também dou uma forçada para vocês aí, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, nosso Black Friday especial, às 19 horas mais cedo, eu entro às 19 horas mais cedo, para cobrir um pedacinho da Black Friday aí, e poder ver com vocês o que está acontecendo, se vocês estão gostando, não estão gostando, o que a gente pode ajudar vocês, nesta Black Friday, às 19 horas, eu espero vocês também, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Abraço para Gravatari Rio Grande do Sul, José Augusto, um grande abraço, Nonato Eusébio do Ceará, um grande abraço, Sertãozinho, um grande abraço pessoal de Sertãozinho, Sergipe Natal, Vladimir Correia, Amaragi Pernambuco, Laércio Toledo, um grande abraço meu amigo, quem espera sempre alcança, hein Laércio? Show de bola meu rei! Leandro Recife, Pernambuco e Garaçu, um abração meu rei! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, especial de Black Friday, até o próximo, fiquem com Deus!